Chega a final de novembro, me largo pra costa do rio Pra encontrar grandes amigos e cantar com muito bril Nosso encontro gostei, que é de alma e coração inteiro É muito mais do que música, poesia e pura lembrança Pois na essência é um grito de esperança Esperança do rio, clora, fauna, salto e o rumão Esperança de todo o costeiro no novo amanhã Amanhã de belezas no ar, no verde, no ar devol Amanhã que brilhe e contemple o nascer do sol Nosso encontro gostei, que é de alma e coração inteiro É muito mais do que música, poesia e pura lembrança Pois na essência é um grito de esperança Esperança do rio, clora, fauna, salto e o rumão Esperança do rio, clora, fauna, salto e o rumão Amanhã de belezas no ar, no verde, no ar devol Amanhã que brilhe e contemple o nascer do sol Esperança da paz Esperança do amor Esperança na vida Esperança que é do sol Esperança que é bela Neste céu azul Esperança que é bela Sobre o céu azul Esperança 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 Esperança